Passa a mão nela, Cárdenas, faz um caninho nela, quem sabe ela fica na rede, Lucas Prato na grande área, Carlos também, Jamerson, cruzamento, a chance, vai subir, Prato Cabeça, chegou, gol, Atlético, é, no galo, no galo, anivinha de quem, anivinha de quem, anivinha de quem, Lucas, Prato Argentino, aos 13 minutos da etapa final no El Campin, Bogotá, e cabecinha feita, cuca legal, nada a temer, se não correr na luta, nada a fazer, se não esquecer o medo, abrir o peito à força, numa procura, fugir as armadilhas da mata escura, longe se vai, sonhando demais. O primeiro gol do galo na Copa Libertadores sai do fundo da alma argentina.